A fortaleza de todo o crente É Deus que tudo criou É a angústia só como o presente Ele não pode nos formar Grandioso é o morto de Deus Ó Deus que são nós dois Tome a terra exaltando Entre as suas passões Mesmo mudando os montes e a terra Não sentiremos temor Tudo debaixo das mãos Deus Pois é de tudo Senhor Grande o Senhor É o nosso Deus Ó Deus que sombra os corações Sobre a terra é Ele exaltado Entre as suas nações Grande é o Deus que nos tem agregado Sempre com o nosso exaltado Deus dos exaltos Ele é o Deus que nos tem agregado Ele é quem vida nos dá Ele é quem vida nos dá Deus te abençoe Deus te abençoe